O amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei O mundo é meu status, hoje eu tô confortado Eu sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Oh, baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Oh, baby, não vá, tome a senha do meu celular O amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei O mundo é meu status, hoje eu tô confortado Eu sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Oh, baby, não vá, não se vá Oh, baby, não vá, tome a senha do meu celular Oh, baby, não vá, não se vá Oh, baby, não se vá, não se vá, não se vá, não se vá, não se vá E aquele solinho que a galera que ouvi Empurra o paredão O nome dele é Bovô do Paredão Getra, menino Essa é pra madrata a todos os corações, menino Chama a rica e vaqueira dos paredões Oh, barão das cabalgadas Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de galo que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espore meu laço e meu velho de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola E luva esmola se amigo daqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Senta menino 075-99893-3705 Liga e chama o vaqueiro pra tocar papai Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de galo que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espore meu laço e meu velho de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não No saudade da fazenda e rodão de viola E luva esporas e amigo daqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não 075-99893-3705 Liga e chama o vaqueiro, chama pra tocar menino Tinha gravações, assim ó E tá andando esse homem porque não vê que eu tenho um compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não nem nem bem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não nem nem bem Igual você, ó, ó, ó É assim ó E tá andando esse homem porque não vê que eu tenho um compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer pôr meu namoro em risco? Isso é rico e bacana, menino Isso é rico e bacana, menino Pra tocar nos palindões Chama ele Oh, Marão das Cavalgadas Oh, Marão das Cavalgadas Tô com a Cavalgada de Taquetá Antônio Cardoso e Região, menino Chama na bota E esse só viu Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota boa e no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entruada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entruada e corrida de morão Coisa boa é tocar no sertão Todo dia vendo o sol nascer E sentindo o cheiro do mar Tomando banho de riacho Vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar Tomando banho de riacho Vendo o céu escurecer Eu peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motão é casar de tabão, abajur é o candeeiro Amor se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motão é casar de tabão, abajur é o candeeiro Amor se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Empurra nos paredões, menino Isso é o quê? Rico e vaqueiro Oh, varão das cavalgadas Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota boa e no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria, entruada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada Cantoria, entruada e corrida de morão E coisa boa é tocar no sertão Todo dia vendo o sol nascer E sentindo o cheiro do mar Tomando banho de riacho Vendo o céu escurecer E sentindo o cheiro do mar Tomando banho de riacho Vendo o céu escurecer Eu peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motão é casar de tabão, abajur é o candeeiro Amor se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motão é casar de tabão, abajur é o candeeiro Amor se prepara que hoje a noite é do vaqueiro O Barão das Calongadas, quem é? É ele, Henrique Vaqueiro 075998933705 É só ligar e chamar Tinha gravações Senta a pressão da gota, rapaz Isso é Henrique Vaqueiro, o Barão das Calongadas Chama na pressão que elas gostam É pra tocar nos paredões Confia não, hein, coleguinha Aquele perfume que você usava Eu sentia em toda madrugada Você deitava aqui no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão Eu sei que cometi um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aventa aquela lua que brilhar no céu Vai clarear nossa lua de mel Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento É na segurança que o negócio rola, menino 075-998-93-3705 É o número do vaqueiro Rio de vaqueiro, hein O Barão das Calongadas Aquele perfume que você usava Eu sentia em toda madrugada Você deitava aqui no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão Eu sei que cometi um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilhar no céu Vai clarear nossa lua de mel Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Esse solinho é pra acabar com tantos corações, menino Volte pra mim, meu amor Isso é rico e vaqueiro O Barão das Calongadas Oh, neguinha, volta pro seu negro, mamãe No swing, meu nele E que vagueiro A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dão conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro O que viver sem você é se andar Vão pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não saio mais, mais E é um papo a frente e dois pra trás Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dão conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro O que viver sem você é se andar Vão pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não saio mais, mais E é um papo a frente e dois pra trás O nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego 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 Oh menino, a pressão que elas baixam Chama, chama, chama pisadinha Atualizou de novo, papai Vamos levantar a poeira hoje Vamos ver na botina Porque o negócio gostoso é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje é mais do meu desejo E também mais do desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar porra beijando Chama na pressão Isso é o que papai? Rick vaqueiro Oh, barão das cabalgadas Chama na pressão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje é mais do meu desejo E também mais do desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar porra beijando Chama a gente, menino Liga pra chamar que ela tá boa Esse é Rick vaqueiro, papai Oh, barão das cabalgadas Chama 075-998-93-3705 Chama que a gente faz o pizê Oh, barão das cabalgadas A melhor coisa do mundo, eu garanto que ela tá boa E foi a noite toda assim A CIDADE NO BRASIL